Dê glória ao Senhor Jesus Dê glória ao Santo Deus Porque Seu Filho amado enviou aqui Dê glória ao Senhor Jesus Dê glória ao Santo Deus Porque Seu Filho amado enviou aqui E agora o fraco há de dizer Eu sou forte no Senhor Porque Jesus em Seu amor me salvou E agora o pobre há de dizer Eu sou rico no Senhor Porque Jesus me concedeu Sua paz, Seu amor Dê glória ao Senhor Jesus Dê glória ao Santo Deus Porque Seu Filho amado enviou aqui Sim, dê glória ao Senhor Jesus Dê glória ao Santo Deus Porque Seu Filho amado enviou aqui E agora o fraco há de dizer Eu sou forte no Senhor Porque Jesus em Seu amor me salvou E agora o pobre há de dizer Eu sou rico no Senhor Porque Jesus me concedeu Sua paz, Seu amor E agora o fraco há de dizer E agora o fraco há de dizer Eu sou forte no Senhor Porque Jesus em Seu amor Porque Jesus me concedeu E agora o pobre há de dizer Eu sou rico no Senhor Porque Jesus me concedeu Sua paz, Seu amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh E agora o imposição Todos nos 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 nosprise Obrigado.